Transforme a noite em dia usando apenas um botão. A lanterna tática recarregável não é uma lanterna qualquer. Com a tecnologia de última geração, ela possui uma vida útil de 20 mil horas e gera um feixe de luz poderoso, o suficiente para iluminar um bairro inteiro. O alcance e a potência da iluminação são tão surpreendentes que, depois de ligá-la, fica até fácil confundir a noite com o dia. Em apenas um clique, você ilumina uma área de até 2 mil metros. Chega de carregar por aí lanternas fracas que perdem a bateria em 30 minutos e te deixam na mão quando você mais precisa que elas funcionem. Com a lanterna tática, você tem mais de 24 horas de carga garantidas a cada recarga feita e pode se aventurar em qualquer lugar a qualquer hora do dia com muito mais segurança. Clique no botão abaixo e não perca a oportunidade. Loja Amplotec